Pronto, minha filha, chegamos, chegamos, não se preocupe, calma, deixa que o papai te pegue, não se preocupe, não precisa sair do carro, minha filha, tá chovendo muito, só, não, minha filha, que isso? Pai, o pai, a minha barriga tá doendo muito. Tá bom, minha filha, já chegamos, alô, alô, com licença, tem alguém aqui? Alô, olá, boa noite, senhor, vocês vieram pra emergência? O que que houve? Com quem eu posso ajudar? A minha filha, ela acordou com muita dor na barriga, ela tá reclamando muito, ela começou a chorar no meio da noite lá em casa. Você tem sentido essas dores há algum tempo ou começou logo hoje? Não, é que começou há algum tempinho, mas piorou muito mais hoje. Ah, entendi, porque às vezes quando é só uma dorzinha poderia ser gases, mas como já está há muito tempo, talvez seja algo com o seu estômago. E você acha que isso é grave, doutora? Bem, eu tenho que fazer alguns testes, anotar algumas coisas, mas eu tenho um remédio pra dar um alívio imediato, por enquanto, pra depois a gente fazer, tipo, um raio-x, porque a máquina não tá funcionando agora. Ah, tá bom, então. Olha, eu vou levar você pra uma caminha, você vai deitar, vai tomar um pouquinho de soro, um pouquinho de remedinho, pra fazer a sua barriga parar de doer por enquanto, tá bom? Pra relaxar um pouquinho. Até os doutores puderem dar uma outra olhada, pra ver se talvez precisem de cirurgia, alguma coisa assim. Cirurgia? Não fique com medo, não fique com medo. Tudo bem, minha mãe. Bem, eu vou levar você pra maca, tá bom? Você vai descansar. Isso, não se preocupa, papai tá aqui, tá, minha filha? Isso, senhor, fique aí. Ai, meu Deus, coitada, minha filha, eu vou ter que ligar pra minha esposa. Oi? Oi, mocinha, sim, sim, Andias. Tá tudo bem, tá tudo bem? Não, não, a gente já tá no hospital. A gente já tá no hospital. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pois então, pelo que eu consegui ver, não é nada muito sério com o seu estômago. Sério? Não vai precisar fazer cirurgia, tá bom? Ai, que bom, eu fiquei com tanto medo, nunca fiz uma cirurgia antes. Ai, eu imagino. Você tá confortável agora na caminha? Tô, mas a gente tá doendo só um pouquinho. Tudo bem, tudo bem, eu vou pegar a dose certinha do remédio, porque você é criança. Nossa, eu não posso te dar uma tarde de adulto, porque pode fazer mal. É, senão pode ser muito, né? Exatamente, o seu corpinho não aguenta. Aí você vai tomar. Você acha que meu pai, ele tá lá fora ainda? Claro, ele tem que ficar te esperando. Ele não foi pra casa. Eu vou dar uma olhada lá no hall de entrada pra ver como ele tá, ok? Você fica aqui descansando. Não força a barriguinha, porque pelo visto aqui, ó, você anda comendo muita besteira, né? Tá aqui a sua glicose muito alta. É, porque meu aniversário chegou, aí eu comi doce, essas coisas. Tudo bem, coisinha de criança, mas às vezes seu corpo não tá acostumado com essa quantidade de coisa, ok? Então tem que controlar essas coisas, mesmo sendo seu aniversário. Feliz aniversário atrasado, tá bom? Obrigada, moça. Olha, eu vou lá falar com o seu pai. Tá bom. Minha barriga tá doendo, tá tão escuro lá fora. Ai. Não, querida, se acalme. Vai ficar tudo bem. Não se preocupe. Eu estou aqui com a sua filha, eu prometo que vai ficar tudo bem. Olá, senhor. Desculpa interromper. Olá, senhor. Eu estou falando... Senhora, eu estou falando com minha esposa. Desculpa. Entendi. Olha, sua filha talvez fique um pouquinho descansando. É, minha filha. Ela está bem? Sim, ela não vai precisar de cirurgia. Mas talvez seja melhor ela passar a noite aqui no hospital. Passar a noite? Tá super grave. Não, é porque eu dei um sorinho pra ela agora. Sim. Então se ela se sentir melhor quando eu for dar uma olhadinha daqui a uns 30 minutos, talvez ela vá pra casa, ok? Ai, entendi. Que bom. Isso, pode ficar sentado aí. Não deve demorar muito, tá? Fique de dedos cruzados pra ela ficar bem, ok? Tá bom. Muito obrigada, doutora. Claro. Com licença, desculpa a pergunta, mas... O hospital tá meio vazio. Ué, que estranho. Ela nem me esperou. Eu vou ver que tá com pressa, né? Pra cuidar da minha filha. Ai, meu Deus. A minha esposa ainda tá me ligando. Ela tá muito preocupada. Ai, não sei nem o que dizer pra ela. Só ficar... Só dizer que falta mais 30 minutinhos. Ai, eu também tô tão nervoso. Coitada da minha princesa, né? Mas... Eu tô ficando com sono. Ai... Eu vou tirar uma sonequinha. O que que tá acontecendo? Por que que tá tudo apagado? Tudo bem, garotinha? Tudo bem? Eu fiquei sabendo que você tá bem mal. Você é a única paciente no hospital agora, sabia? Por quê? Como você tá se sentindo? Minha barriga ainda tá doendo um pouco. Pois é. Eu tenho algo que vai ajudar essa sua barriguinha a ficar bem, bem melhor, sabia? O que que é isso vermelho na tua roupa? É sangue de outro paciente, sabia? Cadê meu pai? Seu pai não importa agora. Deixa eu colocar a sua dosagem aqui pertinho em você. Ai, para! Calma, vai ficar tudo bem. Não, me solta! Calma, garotinha. Você tá me machucando. Você vai ficar muito, muito bem. Viga longe de mim. Você tá me assustando. Eu sou uma enfermeira. Eu estou tentando te ajudar. Para! O que que você tá colocando? Hã? Ô, pai! Ô, pai! Alguém! Alguém me ajuda! Eu tô com medo. O que que tá acontecendo aqui? Ô, pai! O que que aconteceu, menina? Tá tudo bem? Eu tô... Você tá chorando. Você teve algum pesadelo? Alguma coisa? Não, não vi uma... Você não viu nada? Viu o quê? O que que aconteceu? Tinha uma médica aqui. Ela falou que ia me dar uma dose. Uma médica? Mas eu sou a única médica em plantão hoje de noite. Ah, mas eu vi ela. Ela tava com sangue na roupa dela. Sangue? Ah, não. Hum? Eu tô com medo. Eu não acredito. Como é possível ela ter retornado? Hã? Retornado? Como assim? Bem, eu vou te contar uma história que quase todos os médicos e enfermeiras nesse hospital ficam sabendo quando a gente fica de plantão. Hã? Sempre quando tem um paciente, algo estranho acontece nesse hospital. Algo muito, muito estranho. Há muito tempo atrás, existia uma enfermeira que ela era conhecida como a melhor enfermeira de todos. Porque todos os pacientes gostavam dela. Ai, meu. A cabeça tá doendo. Ela vinha pra cá e ficava horas e horas cuidando de várias pessoas diferentes. Obrigada, moça. Obrigada. Ela era tão, tão adorada. Ela quase nunca saía do hospital. Eu te adoro muito. Mas até que um dia, tudo isso acabou. Numa tarde, o marido dela chegou no hospital. E ele disse que ele não queria mais nada com ela. Nós vamos terminar agora, Berenice. Porque ela passava tanto tempo no hospital que ela não passava tempo com ele. E ele decidiu que ele não aguentaria mais. E iria embora. Estou cansado de você. Você só liga pra esse hospital. Eu vou embora agora. Nunca mais fale comigo, Berenice. Adeus. Com o coração partido. Com o coração partido. Algo naquela doce enfermeira mudou. De fato, ela continuou no hospital. Mas algo nela ficou muito, muito mais cruel. Porque ela não ficava no hospital pra cuidar dos pacientes. Ela esperava até uma pessoa ficar. Pra poder cuidar delas de um jeitinho muito, muito cruel. Eu acho que ela estava aqui essa noite. Ô pai! Ô pai! Minha filha! Minha filha, o que houve? Eu ouvi gritos, doutora. O que aconteceu? Ela teve apenas uma reação. Ô pai! Calma, descansa. Eu quero ir pra casa. Deite-se. Como que tá a sua barriga? Minha barriga tá mais ou menos. Tá doendo ainda. Mas tá melhorzinha até. Tá melhorzinha, ok. Isso é um sinal de que ela tá reagindo positivamente ao remédio que eu dei pra ela. Doutora, quase tive um ataque de coração. Ai, eu imagino. Por favor, não tenha um ataque cardíaco logo aqui. Eu não sou especializada nisso. Ai, minha filha. Olha, já que ela tá se sentindo melhor, isso é um bom sinal de que não vai precisar de cirurgia e que ela pode ir pra casa e tomar o remédio normalmente. Eu consegui aqui uma dosagem pequenininha do remédio que ela precisa tomar, ok? Doutora, isso é ótimo. Muito obrigada. Então ela já vai poder ir pra casa? Sim, ela tem que tomar esse remédio de manhã e de noite. Então logo hoje quando vocês chegarem, toma um e amanhã de manhã quando ela acordar, ok? Tá bom, tá bom, doutora. Muito obrigada. De nada. Viu, minha filha? Se está bem agora, a gente já vai pra casa. Qualquer coisa, entre em contato comigo, ok? Sim, sim, sim. A gente vai te ligar. Ok. Se alguma coisa acontecer. Ok, muito obrigada. Viu, minha filha? Fala obrigado pra doutora. Obrigada, moça. Descanse, menininha. Tente não pensar muito nas dores, ok? Tá bom, então. Você vai ficar boa. Agora eu tenho que ir. Eu tenho que cuidar da papelada. É, tá bom. Vamos, minha filha. Tua mãe está muito preocupada. Papai está tão aliviado que você está bem. É, papai, mas minha barriga ainda está doendo um pouco. Tá bom, minha filha. Você vai melhorar. Não se preocupe. Vamos pra casa agora. Ai, ó pai. Ó pai, eu acho que eu estou passando mal. Hã? Minha filha, como assim? Você está passando mal? A gente nem saiu direito do hospital. Minha filha, ó. Toma um remedinho. Isso vai ficar melhor. Não se preocupe. A moça disse que é pra você tomar um remedinho agora de noite e amanhã de manhã, ok? Vai ficar tudo bem, minha filha. Não se preocupe. Isso vai melhorar, ok? Confia no papai. Tá bom. Papai. Peraí, deixa eu tomar um pouco. Ô pai. Eu estou muito tonta, pai. Ô pai. Minha filha. Filha, você está bem? Filha, isso não está sendo engraçado. Minha filha. Minha filha, eu não acredito. Minha filha, acorda, por favor. Não dorme, eu não acredito. Minha filha. Ah, não. Você desmaiou. E agora o que eu faço? Minha filha, não. Eu não acredito nisso. O quê? Eu tenho que ir pro hospital. Minha filha, não. Minha filha, eu não acredito nisso. 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 Minha filha, o papai vai sentir tanto a tua falta, eu não acredito nisso, eu tô tão triste, por favor volte pra mim minha filha, eu não acredito nisso, que saudades, minha filha, papai te ama tanto, meu coração tá partido, e eu nunca, nunca mais vou voltar pra aquele hospital, é tudo culpa daquela médica, ela com certeza deu o medicamento errado pra você, eu não acredito nisso, eu jamais voltarei pra cá, eu vou sair da cidade minha filha, eu tô com tanta saudade, olha, meu coração, a tua mãe também, tá de coração partido, ela tá que nem eu, é tudo culpa daquele hospital, tem alguma coisa estranha acontecendo lá, eu tenho certeza, depois que você gritou, ai minha filha, eu não acredito nisso, você tava comigo há pouco tempo atrás, e agora você se foi, oh não, minha filha, minha única filha, adeus neném, adeus. Bora, irmã, vamos, a gente vai se atrasar, ai meu Deus, ela tá demorando tanto só pra se arrumar, pronto, pronto, eu fui pegar, eu fui pegar minha bolsa, ah tá, você nunca sai de casa sem essa bolsa, né, é, né, eu tenho que botar meu celular, minha carteira, meus documentos, tudo, né, tá bom, entendi, entendi, então vamos logo? Vamos, eu tô ansiosa, também, esse filme vai ser incrível, colocou o cinto? Sim, tá bom, vamos, cara, sai do celular, ai, como é isso, eu tô respirando um amigo? Sai do celular, meu Deus do céu, ai, tá bom, calma, não, sério, pera, olha como você tá dirigindo, ei, ah! Irmã! Pronto, a paciente já está recuperando, já está com sinais vitais bem fortes, a outra já teve um trauma muito mais forte, Meu Deus, você Peraí, onde é que eu tô? Você acordou? Eu pensei que você ia ficar desacordada por mais um tempo O que aconteceu? Cadê minha irmã? Bem, você e sua irmã tiveram um grande acidente de carro Bateram numa das pilastras debaixo da ponte Eu não acredito nisso e minha irmã Ai, minha cabeça tá doendo A sua irmã, ela tá no quarto ao lado Mas ela está viva, ela está viva Ai, que bom, que bom Ela já teve que fazer uma cirurgia Porque os pedaços de vidro entraram no olho dela Eu não acredito nisso Ela tá com umas faixas no rosto Ela vai ficar cega? Por favor, me diga que não Parcialmente cega Temos que ver como vai ficar depois da cirurgia Ai, eu não acredito nisso Eu não devia ter ficado no meu telefone Cadê minha irmã? Eu falei ela Eu quero ver ela Calma, calma Você deveria descansar Você também sofreu o acidente Não, descansar não Eu tô muito preocupada com ela Eu quero ver minha irmã agora Menina, a adenalina tá te fazendo ficar muito agitada Você precisa descansar O seu corpo precisa desse descanso Olha, eu já tô descansada Tudo que eu quero ver é minha irmã Eu vou descansar mais ainda se for ver ela Ok, ok Venha comigo Eu vou te levar até o quarto dela Ai, minha cabeça tá doendo Tá bom, tô indo Bem, ela tá aqui nesse quarto Bem aqui do lado Ela tá com umas faixas no rosto Como eu disse Irmã E está descansando por enquanto Tivemos que dar um tranquilizante pra ela Por causa da cirurgia Então ela tá cuidada? Sim, sim Ela ainda tá bem descansada Não Ela bateu a cabeça com muito mais força que você Eu não acredito nisso Mesmo com um cinto de segurança Coitadinha Ela tinha razão Eu não devia ter ficado no telefone Realmente Então olha Agora que você sabe que a sua irmã está bem Eu recomendo você ir lá pro outro quarto Ficar deitada Voltar pro meu quarto Deixar a minha irmã sozinha Ué, mas ela tá apenas descansando Não tem problema Não, não Eu não posso deixar ela ficar sozinha Eu tenho que ficar do lado dela Mas ela está no hospital E você também precisa de um tratamento Olha, eu já tô bem Eu já tô bem Não tem que se preocupar comigo Eu tô me preocupando mesmo com minha irmã Ela tá muito mais ferida do que eu Eu tenho que ficar com ela Bem Se você insiste Tudo bem Mas saiba que eu vou estar monitorando você E qualquer coisa Sim Você vai ser enviada de volta pro seu quarto Se mostrar que sua saúde está ficando prejudicada, ok? Eu entendo, doutora Eu já vou sair Eu já vou sair Ai, minha irmã Coitadinha Espero que ela acorde logo Eu também espero que ela não fique cega Ah, não Isso é tudo culpa minha Coitada Ah, peraí Ué O que foi isso? Hã? O que que tá acontecendo? Hum Eu acho que as luzes devem estar com problema, né? Eu, hein Eu vi que o hospital é velho, mas Eu tô meio cansada Minha irmã tá Tá bem Ela tá bem do meu lado aqui Vou dormir um pouquinho Ai Irmã? Ué Que barulho é esse? Olá Olha só o que temos aqui Duas irmãzinhas que sofreram acidente de carro, né? Oh Quem é você? Eu sou apenas uma enfermeira Eu vim ver como que a sua irmãzinha está Eu soube que ela fez cirurgia, não é? Por que você tá assim? Assim como? Nossa roupa Você tá bem? Tô Não se preocupe comigo Deixa eu ver como a sua irmã tá Ela precisa levar um remedinho aqui na esmerde Remedinho? Pra ela não melhorar E você? Solta minha irmã O que que tá acontecendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Solta minha irmã Ei, você Para aí O que você tá fazendo? O que você acha que tá fazendo com minha irmã? Solta ela agora Calma Calma Você Ah, você acordou Eu estava apenas aplicando soro de tratamento na sua irmã Tem Doutora? Sim Tem algum problema? A senhorita está bem? Eu pensei que tinha visto outra doutora aqui Outra médica Sem ser você Outra médica? Não Eu sou Eu sou a única de pontão nesse horário Não tem mais ninguém no hospital Você tem a certeza? Tenho Eu fico claramente com meus olhos Bem A senhora já estava quase dormindo E você bateu a cabeça Num acidente de carro Eu posso prometer Que não tem mais nenhuma médica aqui no hospital Sem ser eu E o que que ela Era aquilo que eu estava colocando na minha irmã? Apenas o soro Não é nada demais Hum Entendi Então, ó Se já que você já fez tudo que era necessário Você pode ir embora agora Hã? É Eu cuido da minha irmã Se você acha Ok Olha Qualquer coisa Pode me chamar Tem o bip ali do lado da cama Que vai me chamar pra cá Ok? Vocês são as únicas pacientes Que eu tenho hoje Ah, entendi Então, tá bom Tchau Eu, hein Que estranho Doutora esquisita E aquela mulher lá? Eu, hein Vou ficar de olho Eu que não vou deixar a minha irmã sozinha aqui Desse jeito Parecia muito ser real Mas eu tava dormindo, né? Que estranho Mas tá tudo bem, irmã Eu vou ficar aqui do teu lado Não vou deixar ninguém ficar perto de você Agora eu só espero que você acorde logo, né? Ai, eu tô tão preocupada Poxa A luz do hospital apagou de novo Hã? Peraí Por que que minha irmã tá desse jeito? Ela não tava assim antes Por que que ela tá ficando verde, parece? Irmã? Você tá acordando? E agora? E se ela estiver piorando? Ah, não Eu tenho que chamar a doutora Ah, ela disse que o bip tava bem do lado da cama É esse botão aqui? Tem vários Ah, não Melhor eu procurar ela Doutora? Ah, peraí Você? Deixa eu ver todos os arquivos dos outros pacientes Doutora? Ora só Olha o que temos aqui Doutora? Você resolveu aparecer de novo Pra conversar comigo? Doutora? Hã? Então O que que aconteceu? Tá tudo bem? A sua irmã precisa de algum atendimento? Bem que eu percebi que vocês duas estavam bem quietinhas Precisa que eu faça alguma coisa? Mais alguma dose do soro? Pra ela dormir mais um pouquinho Dose do soro? Que dose do soro? Não Quer saber? Eu não vou ficar nesse hospital por mais nenhum segundo Eu vou embora daqui Você é muito estranha E aquela outra doutora também Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui com minha irmã A gente vai pra outro hospital e nunca vai voltar Hã? Ir embora? Mas a sua irmã não está numa situação muito boa Como você pensa que pode ir embora sim? Não, não Como a médica responsável Eu não posso deixar vocês irem embora Depois daquele soro Ela só piorou Hã? A sua irmã não está bem? Não Eu vou embora com ela Não Vocês não podem ir embora Eu tenho que ver se vocês vão ficar bem Você não sabe como vocês vão ficar Depois Sabe? Você sim Fica longe Não A menina não está entendendo Você precisa ficar aqui no hospital Para que eu possa acompanhar vocês Você está muito estranha Nos deixa em paz Estranha? Do que você está falando? O que é aquela doutora? Me fala Que doutora? Não tem mais ninguém aqui Ah não Por favor Por favor Então os três potinhos voltaram a ficar com a mamãe Lá no laguinho deles Ai que bom mãe E eles viveram felizes para sempre Felizes para sempre Felizes para sempre Exatamente meu amor E agora que eu terminei o livro Está na hora de você ir deitar e dormir Que amanhã você tem aula Tá bom Eu estou com sono Isso Vai descansar meu amor Boa noite Boa noite tá Boa noite mãe Ai que querida Deixa eu guardar esse livro aqui Boa noite meu amor Descansa bem Qualquer coisa chama a mamãe Tá Tá bom Deixa eu apagar aqui a luz Ai minha filha Você é o amor da minha vida Tão fofinha Ai Tô cansada Finalmente Primeira noite É esse mês Que eu vou poder dormir em casa E amanhã já volto meu plantão Cansativo Não poder vir pra casa Ler historinha de dormir pra minha filha Ai Vou aproveitar hoje Dormir cedo Estou ficando muito Muito cansada Trabalhar no hospital Drena minha energia Uh Não sei como eu consigo trabalhar tanto Sério Vou logo subir Escovar meu dente Ai 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 Espero que o plantão de amanhã seja tudo tranquilo Que nada de ruim aconteça Melhor eu descansar minha cabeça Ah Quase esqueci de apagar a luz Deixa eu terminar de ver aqui Como que vai ficar organizada a papelada Mas Bem Pelo visto Safira Olha Hoje vai ser mesmo Seu primeiro dia de plantão Aqui no novo hospital Como você tá se sentindo? Ai Eu tô me sentindo meio ansiosa Sabe Ansiosa? Mas por que? Você nunca fez plantão hoje não? Não Nunca fiz Principalmente nesse hospital que é tão grande Ah Realmente Realmente Você acabou de se mudar Não foi? Saiu da faculdade Sim Eu tava em Brooksville Ah Brooksville Já ouvi grande coisa de lá Mas olha Tudo vai correr bem Nunca teve muito acidente aqui de noite Eu vou ficar sozinha aqui no plantão Não Nossa melhor médica Ela tá aqui Ela trabalha em plantão também Se você quiser Tu pode ir lá falar com ela Ela tá ali cuidando de um paciente Você faz algumas perguntas Ela vai te ensinar como as coisas funcionam Ok? Tá bom então Vou falar com ela já Ok Eu vou continuar aqui a papelada Os horários dos outros médicos Tem que ver como que vai ficar Arrumadinho Fulano vai pra ali Não Mas olha A gente já fez todos os exames E você já tá bom Você não precisa de atestado Pra ficar faltando aula Que eu sei que é por isso que você tá aqui Não, mas moça A minha cabeça tá doendo muito Aham E você não come há quanto tempo? Você tava de jejum Pra causa do exame de sangue É, eu sei, eu sei Olha Vai comer alguma Com licença Olá Eu tava só terminando aqui De cuidar desse paciente Ah, entendi, entendi O que que houve com ele? Ah, agora ele tá ótimo Mas ele tá só de enrolação Vai comer um hambúrguer com a sua mãe Essa dor de cabeça passa, tá bom? Tá bom então Tchau 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 Tchau, criança Eu ouvi dizer que você trabalha no plantão, né? Sim, sim Você é a Safira, né? Eu que vou ficar responsável por olhar você Pra te ajudar com as coisas do plantão hoje, né? Eu só queria obter mais algumas informações, sabe? Então eu fico direto no hospital Eu... Sim, sim A gente tem só um intervalinho de almoço agora E depois é A gente fica aqui até a de manhã Ah, tá Entendi É que é minha primeira vez, sabe? Então... Não se preocupe Vai correr tudo muito bem, tá bom? Tá bom, obrigada, querida Tchau Pois então O único paciente que a gente tem agora no hospital É o Lucas Ele já tá aqui faz um tempinho É porque ele tá com... A gente não sabe bem o que ele tem Mas ele tá desacordado há muito tempo Bem, eu vou te mostrar o que você tem que fazer Porque ele tem um remédio certinho Que tem que ser aplicado de duas em duas horas Pra ele ficar tranquilo, ok? Ah, entendi Tá bom, tá bom Entendi tudo Olha, é esse aqui, ó Ele tá nessa cabine aqui Ele tá adormecido E... Os pais deles não podem vir no horário do plantão Porque eles trabalham Mas de manhã eles sempre passam aqui pra dar uma olhadinha nele Nossa, ele é o único paciente que tá aqui também Sim, sim Ele já tá aqui sozinho há muito tempo Mas como é só ele E raramente tem gente chegando das emergências É só isso A gente fica sentado Organiza os documentos Conta os remédios Vê como que tá as coisas E dá uma olhada aqui no Luquinhas É só isso Ah, entendi, entendi Então ele nunca mostrou nenhum sinal de acordar? Olha, ele só mexeu o dedo uma vez Quando a mãe dele tava aqui É realmente muito trágico Os pais devem estar devastados, né? Bem, por que que você não... Tá bom Ok, ela deve ter ido buscar o remédio Aqui já tô organizando remédio Eu acho que eu vou me sair bem essa noite Gente, tá tudo bem Só tem o Luquinhas lá Na cama Tô dormidinho Coitado Ficou até com a pininha dele Ele é tão novinho, né? Coitado dos pais também Mas se Deus quiser Vai ficar tudo bem Ele vai ser curado Se a gente continuar Hã? Que isso? Ué? A luz apagando assim do nada? Que estranho Eu não vi Não vi ninguém falar nada Sobre a eletricidade Daqui ser ruim Eu, hein? Melhor dar uma olhada No Luquinhas Luquinhas Hã? Hã? Doutora? Cadê você? Ué? Cadê ela? Hã? Peraí O que que é aquilo O que que é aquilo? Oi, garotinho Hã? Peraí Hã? Com licença Senhora Hã? Quem é aquela mulher? Definitivamente não é doutora E eu nunca vi ela Passar por aqui Pelo hospital antes Que estranho Ela entrou na cabine Do Luquinhas Hã? Com licença Eu tenho que ir atrás Calma, queridinho Eu vou cuidar muito bem de você Porque eu sei que você não vai acordar Hã? Deixa eu dar isso Calma, o que é isso? Aqui Hã? 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 Aplicar esse remedinho direitinho No Luquinhas Hã? Doutora? Vai ficar tudo bem Hã? Como assim? Hã? Hã? Pera Hã? Assim seus pais não vão mais se preocupar com você Hã? 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 O que eu faço? O que eu faço? Eu vou tirar uma foto Isso sim Depois eu vou mostrar pra doutora Calma, o que é que tá acontecendo? Você vai ficar muito, muito bem Aqui, várias fotos, várias fotos Hã? 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 Doutora Com licença O que a senhora já tá fazendo com o Luquinhas? Hã? Hã? Sa... Safira, o que que... O que aconteceu? Por... Você... Você não percebeu? As luzes estavam piscando Estavam? Eu... Eu nem reparei Eu tava só... Hã? Como não? Pera aí, você... Que medicamento... Hã? Pera aí O Luquinhas O que é de errado com ele? O que tá acontecendo? Ué, Luquinhas, o que aconteceu? Luquinhas Será que ele tomou a dose do remédio errado? Eu não sei Foi o remédio que você deu agora mesmo Eu? É Eu não dei remédio nenhum pra ele Como assim? Claro que você deu Você tava aí enquanto as luzes estavam pescando Eu não vi as luzes pescando Antes eu tava lá no... Cuidando dos documentos Eu não tava aqui Ai, eu não acredito nisso O que tá acontecendo? Parece que você é uma fantasma, coisa do tipo Fantasma? Do que você... Do que você tá falando? Olha, eu até tirei foto Foto? Olha aqui Essa daqui é você Eu... Enquanto as luzes estavam pescando Eu tirei agora mesmo Não, não Eu nunca faria algo pra machucar um paciente Pra machucar o Luquinhas Mas... Mas... Hã? Não, isso daí Essa é a entregada Isso aí com meus olhos Essa é a enfermeira do mal Não... Enfermeira do mal? Como assim? Aquela enfermeira que só tortura os pacientes Essa não... Essa não sou eu Hã? Mas... Eu vi com certeza Eu vi, era você Você tava colocando remédio nele Ai, meu Deus Você tá com remédio bom? Eu... Eu tô Aplica nele, aplica nele Ele precisa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Luquinhas, vai ficar tudo bem Calma, calma Ai, meu Deus Coitado Deixa eu ficar aqui no sol Não acredito realmente Pronto, pronto Nas fotos era... Calma, calma Pronto Ai, meu coração Ai, ele tá bem Ele tá bem agora Ok, vamos deixar o Luquinhas ficar aí descansando Ai, meu Deus Eu não acredito O que acabou de acontecer? Eu não acredito nisso Eu não sei Eu nunca vi algo parecido Nos meus anos de medicina Não tem como eu explicar Pelo menos o Luquinhas tá bem agora Não tem como negar nas fotos e no vídeo que você tirou Era eu Mas a sua aparência tava tão estranha e diferente Eu não me lembro de ter feito essas coisas Eu não me lembro de ter feito nada Eu nunca faria algo pra machucar meus pacientes Olha, eu entendo Eu acho que você deveria descansar, né? Mas e o plantão? Eu tô aqui, vai ficar tudo bem Então por que você não vai pra casa? Bem Ok, eu volto pra casa Eu vou ficar olhando na minha filha Qualquer coisa, por favor, me ligue, ok? Tá bom, não se preocupe Adeus, vai descansar Muito obrigada, Safira Muito obrigada Não se preocupe Vai, vou pegar meu carro Tchau Fique bem, hein? Fique bem Ai, agora vai ser só eu e o Luquinhas Coitado As luzes? O que que tá acontecendo? Ai Que isso? Eu tô ficando meio tonta Minha cabeça Ai O que que tá acontecendo comigo? Ai Minha cabeça tá doendo tanto Por quê? Ai Minha cabeça Eu sinto que eu vou desmaiar Ou coisa do tipo O que que tá acontecendo? Ai Minha cabeça Eu tô passando mal E agora o que eu faço? Eu preciso de um remédio Eu acho Ah, não Eu acho que eu vou desmaiar Alguém Alguém tá aí? Ai Minha cabeça Ai Agora vai ficar só eu e o Luquinhas Aqui no plantão Tudo bem, Luquinhas? Vai ficar tudo bem Agora eu só tenho que cuidar dele Eu vou lá agora Luquinhas 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 Vamos Luquinhas Fique bem Pronto Já tô aqui Só falta pentear meu cabelinho E Ai Eu acho que eu tô ficando um pouquinho doente Mas Não Eu não posso voltar à escola hoje Porque Hoje Eu tenho o melhor Passeio escolar de todos Fazia um tempão que eu não ia pra algum lugar Na escola E Eu tô meio tonta Mas Eu tenho que ficar pronta E a minha mãe Não pode descobrir que eu tô ficando meio doente, né? Porque eu quero muito, muito, muito Esse passeio escolar Porque a gente vai no zoológico hoje E eu quero muito ir ver o elefante Com meus amigos Então Esse dia vai ser perfeito Já me arrumei Agora é só ir pra um café da manhã Ô mãe Ô mãe 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 É isso aí Acho que ela já deve estar acordada Boa tarde, Brookhaven O hospital público continua com problemas Agora que pais estão ameaçando processar o hospital Devido ao número crescente de mortes infantis nesses últimos meses Muitos pais afirmam terem visto uma enfermeira de roupa rosa Dando medicamentos imprópios para seus clientes Nesses últimos momentos Hã? A admisa de Brookhaven afirma que o caso será levado à corte E pode resultar no meio do hospital Sinto que a reputação do hospital tá ficando cada vez pior Desde o dia que eu sair Só aparece coisa ruim nas notícias Eu tenho até ficado mal sempre que eu dirijo por lá Eu tenho que arranjar um outro emprego Isso que sim Eu não quero mais voltar para aquele hospital Só me traz uma sensação tão ruim Eu quase não estava conseguindo dormir quando eu trabalhava lá Esquisito Bem, é melhor eu não pensar nisso E que eu vou rezar para que tudo se resolva Que não fechem o hospital E que os pacientes parem de morrer Que tudo fique bem Deixa eu desligar a televisão Não quero ver sobre esse tipo de coisa logo tão cedo Sério, as notícias de Brookhaven ficam cada vez pior Ai, deixa eu desligar isso aqui Pronto Filha! Ai, mamãe Eu tô aqui Você já tá pronta pra ir pra escola? Sim, eu tô muito animada Ah, hoje é o dia daquele tal passeio, né? É, quem vai no zoológico Eu vou ver girafa Eu vou ver todos os tipos de animais E é pra se comportar, hein? Eu sei Só é pra alimentar os bichinhos Se os professores e o pessoal do zoológico deixar Ok? Eu sei, mãe Não apronta com seus coleguinhas Eu não vou Eu prometo Agora eu quero ir pra escola logo Eu confio em você, minha filha Eu só tô tentando te lembrar Que se você não se comportar, né? Eu sei, mãe Eu vou ficar de castigo Eu não sei Eu vou ficar suspeita Tá bom, tchau, mãe Calma, querida Você não vai andando, não Eu que vou te levar Ah Então, vamos logo pro carro Não corre Ai, mãe Vem logo Eu não posso chegar atrasada hoje Tá bom Você não vai chegar atrasada Promete O passeio é só daqui a pouco também Ah, sim Não, mas aí, mãe Sabe o que eu vou fazer? Hum? Eu vou Eu vou dar comida pros macaquinhos Se os professores deixarem, né? Eu sei Tá bom, mas se divirta, tá, minha filha Tá bom Olha, eu quero que você tire foto Tira foto dos seus amigos, tá bom? Pra eu postar Aham, tá bom, mãe Que tosse foi essa? Ué, só tosse, mãe Ah Eu tô com a garganta meio seca, então Bebe água Tá bom Tchau Ai, ai Essa pestinha É melhor eu ir logo no mercado Pra comprar todas as coisas Que tão faltando lá em casa Alguém, por favor Por favor, alguém do hospital A minha filha tá passando mal Algum médico, algum Por que que esse hospital tá vazio? Numa crise dessa Não tem ninguém aqui A minha filha está passando mal Atenção Atenção Calma, minha filha Calma, minha filha Vai ficar tudo bem Alguma enfermeira Algum médico, por favor Olá, olá Tudo bem? O que que tá acontecendo? A minha filha tá passando mal Ela já vomitou sangue hoje de manhã Ela estava em um caso muito crítico Só que eu É emergência, não tem? Você tem que fazer alguma cirurgia A minha filha tá morrendo Tá bom, tá bom Entendido Então, por favor Se acalme Nós vamos entrar agora Não consigo me acalmar, moça Você tem que salvar minha filha Nós vamos entrar agora Na sala de cirurgia, tá bom? Ok Cadê os outros médicos? Esse hospital tá vazio Hoje Eles estão cuidando de outros pacientes Ah Entendi Calma, minha filha Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Eu Vamos Pronto Pronto Olha, coloca ela aí Calma, minha filha Fica deitada aqui A médica vai cuidar de você Então, vai começar a cirurgia agora? Senhor Você precisa sair daqui Sair daqui? Como? Eu vou deixar a minha filha aqui abandonada? Eu tô sabendo das notícias do hospital Eu não posso confiar em ninguém daqui Por favor, acalme-se Eu já trabalho Em vários Eu já estou nessa área de trabalho há muito tempo Por favor, confia em mim Eu sei o que estão fazendo Nada vai acontecer com a tua filha Bem Ok, eu vou estar lá fora A gente vai terminar em um instante, senhor Não se preocupe Calma, filha Você vai ficar bem A gente já vai voltar pra casa, meu amor Calma Tá, vai ficar tudo bem, garotinha Não se preocupe Agora, ó Eu só vou sentir teu coração Vou pegar uns remédios pra você, tá bom? Não se preocupa Tá bom Ai, eu tô com medo Eu quero meu pai Calma, vai ficar tudo bem Não se preocupa, tá bom? Só tenho que pegar aqui O remédio Pronto Vai ficar tudo bem, garotinha Você não precisa se preocupar Você vai ver o teu pai logo, logo A gente só vai ficar aqui Por um tempinho Até você ficar bem melhor Tudo bem, tudo bem Já peguei aqui todas as ferramentas que eu preciso Pronto Pronto Isso Pode ficar descansada Vai ficar descansada Aham Vai ficar tudo bem Pronto Calma Fecha os olhinhos Isso vai doer só um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho Ai meu Deus, é muito tempo Eu não sei quantas horas duram essa cirurgia Eu só sei que a minha filha tá muito mal E cada coisa que dizem sobre o seu hospital Eu fico nervoso Ai, 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 ai Eu não sei se eu entro lá Se eu vou dar uma olhada na janela Não quero interromper Vai que eles estão fazendo algo muito, muito sério Ai meu Deus, a minha filhinha Eu não consigo Eu sinto saudades dela já Ela deve tá com tanto medo Ai, eu tenho que avisar pra minha esposa Falar que a gente tá aqui Coitada dela naquela viagem de trabalho Ela não deve saber de nada Gente Esse hospital todo vazio E ela falando que o médico tá cuidando de outros pacientes Muito, muito esquisito Bem, o que me resta esperar agora Vou ficar sentada aqui Esperando até minha filha estiver pronta Ai, tenho que comprar um pouquinho disso aqui Sei que a minha filha gosta de um Doritos Vou levar também Eu agora gosto de cismar de comer todos esses docinhos, biscoitinhos assim Ai Nossa, que dor de cabeça Ai Tô dura, caiu minha pressão Segui rapidinho Nossa O que que tá acontecendo? Eu vou cuidar muito bem de você Porque eu sei que você não vai Eu sou conhecida como a melhor enfermeira de todos Porque todos os pacientes gostavam dela O que é isso aqui? O que é isso aqui? Uhum Uhum Aplicar esse remédio direitinho O que que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Obrigada, moça Obrigada Ela era tão, tão adorada O que você tá fazendo? Solta a minha irmã Eu tô apagada Eu não queria mais nada com ela Nós vamos terminar agora, Berenice Você resolveu aparecer de novo Pra conversar comigo? Doutora Então O que que aconteceu? Tá tudo bem? Ai Ai, deixa eu Pegar aqui logo algumas frutas Ai Minha cabeça Ai, aquela boca O que que é isso? Ai Que dor Que dor Meu Deus Você tá bem, senhora? Ai, faz isso que eu vou desmaiar Senhora Eu vou embora Bora, crianças Olha, circulando Tá? A gente tem que ir logo pro zoológico Aqui, olha Eu trouxe meu papelzinho assinado Que os meus pais assinaram Tá? Assinado pelos pais mesmo? Sim Porque a assinatura da avó a gente não conta, tá? Eu sei, eu sei Olha, aqui Tá, pode entrar no ônibus Não, eu sou filho Gente, circulando Vocês querem perder a visita? Não, tia Calma aí Eu só Eu tô Um pouquinho Tonto Eu vou contar até cinco, hein? Um Tia, espera Tia, espera Tô Tô Mãe, eu tô indo Calma Então, tá assinado o documento? Tá, sim A minha mãe assinou Ok Só tô um pouquinho amassado Mas Você tá bem, querida? Você tá com uma cara meio pálida? Tá meio tonta? O que que foi? Eu também não sei não, tia Ela tá meio Tonta, parece Isso Se você estiver doente Infelizmente Não podemos te levar no ônibus Cheio de criança Eu também Não, vai que você peça essa doença pras outras crianças Olha, vamos ter que te levar pro hospital Aqui, meu papel Ok, olha Pode entrar no ônibus você Posso? Meu nome é Lucas Tá bom, Lucas Já te assinei aqui na lista Lucas Martins Tá bom, Lucas Martins Pode entrar no ônibus Não tem problema não Querida Tá bom, Lucas Martins Pereira E você, querida Olha, eu vou te levar no hospital Que é aqui do lado Rapidinho A gente vai te deixar lá Pra eu poder levar as crianças pro zoológico Porque não tem, gente Não tem como você ir quando você tá assim doente Você tem que ficar melhor No próximo passeio da escola você vai, entendeu? Mas é ano que vem Pois é, você espera até ano que vem Vamos, querida Vamos logo Então Ai, o que você tá se sentindo também? Pra eu avisar pra médica Você tem plano de saúde? Eu tenho Ah, ok Médica Enfermeira Por favor Alguém ajuda Que tem essa criança Ela está passando mal Eu vim da escola Eu tenho que sair logo Tem coisa pra levar a criança Ah Tá bom Oi, tudo bem O que que tá acontecendo? Por favor, você calme um pouquinho Tá bom O que que houve? O que essa O que a menininha tá sentindo Vocês podem explicar Eu entendo que estão com pressa Mas Ela tá tossindo Passando meio mal Meio tonta Eu tô muito tonta Desde de manhã, moça Ah, entendi Então Não se preocupe Vamos entrar logo Porque Nós temos que ter certeza De que Vai ficar tudo bem, né? Você ainda tem chance De ir pro passeio Não se preocupa Tá bom Ai, meu Deus É melhor avisar que a mãe dela Eu tenho contato dos órgãos Salvo Ai, ai Deixa eu falar aqui Olá Olá Olá, senhora Gostaria de falar com você Ai, eu tenho que terminar De comprar tudo isso aqui As coisas lá em casa Estão bem vazias Hã? Quem tá me... Olá É da escola? Ué, a minha filha Não... Não tá no passeio? Peraí Minha filha Minha filha tá doente Como assim? Ah, não Ah, não A minha filha A minha filha Tá naquele hospital Ai, eu não acredito Eu não acredito A minha filha Minha filha Tá naquele hospital Ok Ai, se acalma Se acalma Se acalma Se acalma Eu tenho que ir lá agora Eu não vou deixar Nada de ruim Acontecer com a minha filha Tem alguma coisa De errado lá E... Não, 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 não Minha filha Não vai ficar lá Bem Eu tenho que ir lá Agora Levar a minha filha Pra casa Pronto Pode ficar aqui Tá? Fica descansada Agora Eu vou fechar a cortina Pra gente ficar sozinha Aqui, tá bom? Então O que você tá sentindo? Eu pensei que A minha professora Já tinha dito A tua professora? Sim, sim Ela me disse Você não tem que se preocupar Com nada Eu vou cuidar Muito bem De você Então É Pode me falar de novo O que você tá sentindo? É Moça Por que você tem sangue Na tua camisa? Olha Eu não vou dizer nada Pra você não Fica longe de mim, tá? Você tá me assustando muito Hã? Te assustando? Fica calma Minha filha Minha filha Minha filha Ei Cadê os enfermeiros? Por que esse hospital É sempre tão vazio? Ai, não Não Enfermeiros Enfermeiros Eu quero a minha filha A minha filha Foi deixada aqui mais cedo Cadê a minha filha? Eu tenho que achar Minha filha agora Nada de ruim Pode acontecer com ela Todas as notícias Estão falando que as crianças Estão morrendo Eu tenho Eu tenho que dar um jeito nisso Cadê a minha filha? Filha? Filha, cadê você? Filha? Como assim? Outra criança E Bem que minha filha Já tá demorando muito Na cirurgia E o caso dela Não pode ser assim Tão grave Ah, não Tô ficando preocupado Cadê minha filha? Eu acho que eu deveria Procurar ela Isso que sim Esse hospital maluco Todo vazio Eu, hein Criança morrendo Eu não vou deixar Minha filha sozinha Nesse lugar aqui não, hein Vou atrás dela Minha filha Filha? Cadê você? Ué As luzes estão apagadas aqui Peraí E esse monte de remédio? Esses remédios são tudo Todos antigos E já são banidos agora Ninguém pode Ninguém tem permissão Pra usar um remédio assim Não Se esse é o material Que eles estão usando Nos pacientes É claro que as crianças Estão morrendo Estão usando isso Isso aqui é Ilegal Eles não podem estar Usando isso Ai, eu não acredito Eu tenho que achar Minha filha Se eles estiverem usando Um negócio Desse Ai Por que que eu fiquei tão Tonta? Faz tanto tempo Que eu não venho aqui Ai, minha cabeça Bem Ai, ai, ai Eu Eu não vou Pensar nisso agora Eu tenho que ir atrás Da minha filha Onde será que ela tá? Tá tudo fechado Tudo vazio As cortinas Meu Deus Onde é que será que ela tá? Filha A mamãe tá te ouvindo Filha Fica longe Fica longe Filha Ela tá aqui Minha filha Filha Tudo vazio Tudo escuro Que estranho Esse hospital Parece até que ela tá assombrada Alguma coisa assim Eu Vem cá Cadê minha filha Só tenho que procurar Tem muita sala aqui Credo Eu acho que Ela deve tá aqui Certeza Então Filha Você tá aí? Hã Pera aí Hã Filha Não Minha filha É você Doutora Eu não acredito nisso O que que houve? Por que que elas estão assim? Não Minha filha Não pode ser você Minha filha Você Tá morta Você tá morta Não acredito nisso Não Você Hã Cadê ela? Ela sumiu Não Cadê ela? Cadê ela? Eu sabia Esse hospital Esse hospital Não é nada bom Não é nada bom Minha filha Ela tá morta Mataram a minha filha O que aconteceu? Eu sabia que tava demorando demais Ah não Eu não acredito nisso Minha filha Não Não Você Não Você não pode deixar o papai aqui Minha filha Por favor Me diga que você tá bem Abre os olhos Isso não tá sendo engraçado Minha filha Não Fica longe Você tá me assustando muito Eu não quero ser tratada Não Fique calma Tá bom? Você tem que ser tratada Hã? Filha? O que que? O que que tá acontecendo? Mãe? Mãe? Essa moça Eu não sei quem ela é Quem é você? Ela tá me assustando Calma minha filha Calma minha filha Vai pra trás Você? O que que você tá fazendo aqui? Sabe que o paciente não pode entrar enquanto eu tô em uma sessão com outro paciente? Hã? Do que que você tá falando? Quem? Quem é você? Hã? Então é porque eu já tô tratando dessa paciente É... Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Você? Mãe? Você tá vendo isso? Ah mãe Eu tô tudo bem Como que você virou você agora? Cadê aquela médica esquisita? O que 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 tá acontecendo? Ah por favor Por favor Todo mundo se acalma O que 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 tá acontecendo? Você acalma nada minha filha Tá assustada O que que você tá fazendo? Eu não tô fazendo nada Eu só tô aplicando Cadê aquela mulher? Que mulher? Eu só tô aplicando o remédio Aquela enfermeira Aquela é a enfermeira do mal das histórias Não é... É ela Eu tenho certeza Você é ela Não é? Olha pra mim Hã? O que 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 tá acontecendo? Por que que tem tanta criança morrendo nesse hospital? Eu não sei Eu não sei Eu não tô entendendo o que a senhora tá querendo dizer Mas não tinha ninguém aqui Deixe que fique só eu e tua filha Eu prometo Então Nada vai acontecer com tua filha Deixe que fique só eu e ela Você não... Você não vai ficar com a minha filha Hã? Não? Não Que não Vai pra trás agora Tá bom Não aponta isso pra mim Você tá com medo? Vai... Vai pra trás Mãe Eu vou levar minha filha embora Me dá isso aqui agora Hã? Me dá isso Calma, calma Hã? Você... Você fica longe da minha filha Você não vai machucar mais nenhuma Criança Toma isso Ai 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 Pronto, filha Filha, vem, vem, vem pra cá Vem pro lado da mamãe agora Mãe, você acha que ela morreu? Você acha que ela morreu? Não Hã? Mãe? Elas duas são a mesma pessoa Eu não tô entendendo Mãe, eu tô ficando com medo Eu acho que a mesma coisa aconteceu comigo E agora? A gente vai... O que a gente faz? Calma, filha Eu tenho que verificar de que ela tá desacordada aí E se ela morreu? E se ela morreu? Eu não sei, filha Eu não sei Eu tô com medo Olha, olha Sempre que a luz apaga ela Ela aparece Mãe, eu quero fazer alguma coisa Calma, calma, minha filha Calma, calma Calma, a mamãe vai... Calma, a mamãe vai verificar que ela tá desacordada Eu tô com medo Calma, filha Calma A mamãe vai cuidar de você e ir em casa, tá bom? Pronto Mãe Ok, ok, ok Ela tá... Ela tá desacordada Vamos, minha filha Vamos embora Vamos embora, mãe Eu tô com medo Vamos, eu e você Vamos, filha Vamos Mãe, e agora? Agora A gente vai pra casa? Sim, a gente tem que ir pra casa Ai Ainda tô um pouquinho doente, eu acho Mãe Minha cabeça A gente tem que sair daqui rápido Eu tô ouvindo Eu tô com medo Eu tô ouvindo Me deixa em paz Sai da... Sai da minha cabeça Mãe? Você Mãe, o que que foi? Não, não, não Mãe? Esses remédios, esses remédios Mãe? Eu tenho que ir Mãe, o que que você tá fazendo? Mãe, o que que você tá fazendo? Ela não vai entrar em mim Mãe, fala Você tá me assustando Você não vai possuir O que que tá acontecendo? Você tá bem? Ajuda a minha mãe Ajuda a minha mãe Eu não tô entendendo nada Eu tô com medo É enfermeira É enfermeira Ai, senhora, você tá bem? Mãe Não, é minha mãe E agora? Calma, calma O que que houve? Senhora, você tá bem? Ai, ela ainda tá respirando Não se preocupe, pequena Vamos sair daqui primeiro, ok? Esse hospital É bem perigoso Vamos Tá bom, moço Vamos A minha mãe Vamos, vamos Tá tudo bem Olha, tua mãe Eu acho que daqui a pouco Ela já vai acordar Não se preocupa Tá bom Então, você acha que minha mamãe tá bem? Sim, eu acho que sim Não se preocupe Mas olha Você acha que pode ficar aqui com a tua mãe Enquanto eu vou lá dentro? Eu tenho que ajudar aquela outra médica, tá bom? Eu já volto Fica com a tua mãe, tá? Tá bom, moço Volta logo E tem cuidado Mamãe Tá bom, garota Tem cuidado também Fica com a tua mãe Não saia daqui, ok? Qualquer coisa, sai correndo Tá bom, não se preocupa Já volto Tá bom, moço Mamãe, acorda Acorda Mamãe Você tá bem? Mãe Boa tarde, moradores de Brookhaven Tenho uma notícia de última hora O dono do hospital de Brookhaven Finalmente anuncia que está na hora de fechar as portas Depois de muitos escândalos Muitas mortes E muitos processos O hospital fechará na semana que vem E será demolido um mês depois Pra virar um centro de caridade Ou pelo menos É isso que a prefeitura diz Bem Agora seguiremos com as notícias sobre o tempo Eu sou Janete McCurdy E essas foram as notícias imediatas E quando será que minha mãe vai acordar, moço? Olha Eu acho que elas já estão acordando Não se preocupe Filha Cadê minha filha? Mãe Filha Filha Mãe, você finalmente acordou Agora a gente tá em casa Em casa? O que que aconteceu, minha filha? Minha cabeça O que que tá acontecendo? A enfermeira tá aqui O que que O que que eu ouvi? Nossa, já estão todos nós, mãe Mas e o hospital? O que que Já tá tudo bem? O que que vai acontecer? É Inseram na notícia que o hospital vai fechar em breve Fechar? E será demolido também daqui a um mês Que bom Então O que que tá acontecendo? Minha cabeça tá doendo muito Isso significa que aquela enfermeira não vai mais aterrorizar ninguém, né? É, mamãe Agora Vai ficar tudo bem Ai, que bom Ai Ai, minha filha Vamos descansar um pouquinho Obrigada Vocês Você enfermeira E você Por tudo Osvaldo Meu nome é Osvaldo Ah Obrigada, senhor Osvaldo Então Obrigada Então Gente Espero que tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like E tchau Like galerinha Ou like meus inscritos Like galerinha Ou like meus inscritos Oh yeah Um beijo pros kids que participaram E pros que estão assistindo E um beijo pro José Que ajudou a gravar esse vídeo E um beijo pra todo mundo que assistiu E amou a enfermeira do mal Vem naninhos Vem 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 naninhos Música